Você está ouvindo o Devocional Diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. 28 de novembro. Tudo o que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23. Pintando com um pincel muito largo, Paulo está dizendo que toda atividade que não é fruto da fé é pecado. Este é um pensamento preocupante. Isso significa que toda atividade humana, embora altamente estimada pelos homens, está aquém do padrão perfeito e inegociável de Deus. Um padrão que nós, pecadores, não podemos atingir. Consequentemente, toda atividade religiosa, por mais zelosa e impressionante que possa parecer, é repugnante aos olhos de Deus se não proceder da fé. A pergunta que surge imediatamente é esta. Por que somente o que é de fé não é pecado aos olhos de Deus? A resposta é que a natureza da fé salvadora é que ela coloca toda a sua confiança e certeza em seu grande alvo, o Senhor Jesus Cristo. Alguém que exerce essa fé aprendeu que todas as suas retidões são como trapos de imundícia aos olhos de Deus e que até mesmo suas melhores e mais devotas ações, religiosas, estão aquém do padrão de perfeição de Deus. É uma experiência dolorosa quando o Espírito de Deus nos despoja de toda a nossa autojustiça e nos faz entender as palavras de Cristo. No entanto, é uma experiência proveitosa, pois essa é a única maneira de aprendermos a confiar somente em Cristo e em sua obra finalizada, não apenas para nossa justificação, mas também para nossa santificação. Em outras palavras, o crente aprende que somente confiando totalmente na obediência ativa e passiva de Cristo, ele pode servir a Deus de uma maneira que lhe agrade. Essa obediência é chamada de obediência evangélica, pois é a obediência de alguém cuja total confiança está na obra realizada de Cristo. Não há nada mais agradável a Deus do que quando o servimos confiando somente em Cristo para aceitar nossa obediência. É por isso que confiar em nossa autojustiça é tão detestável aos olhos de Deus, pois descarta o fato de que somente a obediência irrepreensível de Cristo é aceitável para Ele. Deus se agrada somente com a obediência que deriva de uma fé ativa em Cristo e nele crucificado. Qualquer outra coisa é pecado, não importa o quão impressionante possa parecer aos olhos dos homens. Já aprendemos essa lição vital? Você ouviu o Devocional Leite e Mel? Para mais recursos com livros, e-books e artigos, entre no site www.edenpublicações.com.br.